Estamos de volta! O Laboratório de Osteoarqueologia do Piauí abriga a maior coleção de ossos arqueológicos do Nordeste e atua em parceria com o IML para o desenvolvimento de estudos de materiais arqueológicos antigos e ossadas recentes. A iniciativa é um marco para o Estado e já é referência no país. A maior coleção de ossos coloniais escavados no Nordeste do Brasil está em posse da Universidade Federal do Piauí. Ossadas trazidas do cemitério do entorno da Igreja Matriz Santiago do Iguape, na Bahia, estão sendo objeto de estudo no Laboratório de Osteoarqueologia. Aqui, pesquisadores traçam pistas para entender o perfil e condições de pessoas que viveram antes mesmo do descobrimento do Brasil. Nós estudamos os mortos para tentar entender como é que essas pessoas viveram. Então, a partir do estudo dos ossos, é possível a gente traçar perfis paleobiológicos. Dizer qual o sexo, idade à morte, estatura, vários detalhes da pessoa no geral e também casos específicos quando nós encontramos, por exemplo, patologias. Nós já encontramos casos nessa coleção que veio da Bahia de pessoas que tiveram câncer ósseo, pessoas que tiveram sífilis. Então, estudar os ossos nos dá um panorama de como é que eram as pessoas e como é que elas viviam, os problemas de saúde que elas tinham no período. Ou seja, a gente reconstrói o passado tomando como testemunha o próprio indivíduo que viveu ali. É perguntar diretamente a ele como é que ele era. Toda a informação recolhida é organizada em uma ficha com características dos indivíduos, como estatura, sexo, idade e até doenças. É uma questão de direitos humanos, sabe? As pessoas naquela região têm uma história muito rica do período da escravidão em que seus ancestrais eram trazidos para cá como mercadoria. Então, a própria comunidade tem interesse em saber como é que essas pessoas viviam. Recentemente, o laboratório também deu início a uma parceria com o Instituto Médico Legal para auxiliar no processo de identificação de ossadas de pessoas encontradas mortas sem identidade no Piauí. Essa ossada chegou há um ano aqui na instituição e é um modelo de referência no dia a dia de estudos de professores e alunos. Algumas características nos ajudam a entender quem era essa pessoa ainda em vida. Trata-se de um homem que morreu há quatro anos. A começar aqui pelo joelho, a gente percebe que as cartilagens estão calcificadas, o que indica uma doença da terceira idade. Portanto, ele teria cerca de 70 anos. Mais acima, algumas lesões nas mãos e também uma fratura na costela indica que era um homem de trabalho braçal e que teria sofrido essa lesão há cerca de um ano antes de morrer. Esse é um outro projeto que nós temos com o IML, que é a formação de uma coleção de referência, uma coleção de esqueletos de referência. Esses esqueletos são, ao mesmo tempo, material de estudo. Nós teremos alunos fazendo trabalhos de dissertação, TCC, tese sobre eles. Mas também é um material que é útil para as aulas, é útil para auxiliar na identificação de fragmentos ossos, como é o que está acontecendo aqui. Então, está começando agora uma sementinha que vai ficar para as próximas gerações. Uma coleção de referência dessas é como uma biblioteca de ossos. É uma osteoteca. Essa osteoteca eu não estou fazendo para mim nem para os meus alunos agora, mas é para as próximas gerações. A gente vai crescer essa coleção e ela vai ficar disponível para pesquisadores e estudantes.